Música Curtir o clima de carnaval, motivar seus colaboradores, encantar clientes com um ótimo atendimento. Essa é a proposta da agência Pedro Costa do Banco Santander, que fica na Praça Santa Terezinha em Taubaté. Nesta quinta-feira dia 23 de fevereiro, antes de abrir para o atendimento ao público, o time da agência Pedro Costa mostrou que está realmente no clima proposto por seu gerente-geral, Mauro Crisante. Carnaval, não preciso já dizer muito, é a data mais festiva e comemorada no Brasil. E a ideia foi trazer isso para o universo bancário. Nós somos a agência Pedro Costa, aqui na Praça Santa Terezinha, na cidade de Taubaté. E a gente vive aqui um clima muito gostoso, muito festivo. E a ideia era dividir isso com você, nosso cliente. A sua voz, para nós, é importante. E nós queremos destacá-lo em primeiro lugar, sempre. Então a ideia é convidar você, nosso cliente, não cliente, sua família, seus amigos, a virem para cá, virem nos conhecer. Queremos participar nos seus projetos, nos seus sonhos. Conheça a nossa equipe, conheça a nossa alegria, que sem dúvida vai contagiar você, que está me assistindo aí do outro lado. Para contagiar esse público, esses seus clientes, a agência desenvolveu até um samba enredo. Exatamente. A gente desenvolveu um samba enredo justamente para trazer essa alegria, né? E então a gente fez uma paródia daquela Explode Coração com a Lá Vou Eu. E ficou mais ou menos assim. Vou cantar um pedacinho para vocês. Explode coração, na maior felicidade, somos Pedro Costa. A gente fez uma paródia de um samba enredo, que é um samba enredo, que é um samba enredo. Eu fiz uma paródia de um samba enredo, que é um samba enredo, que é um samba enredo. Eu tô de colorião aqui no Santandé, no meio desse pouco. A gente vai se ver de novo aqui no Santandé, no meio desse pouco. Agência Pedro Costa do Banco Santander fica na Praça Santa Terezinha, número 375, no centro de Taubaté.